Vem, vou liberar aqui pra vocês agora. Olha aqui que pasto muito gostoso que tem aqui. Vamos entrar aqui, vamos? Ou vocês estão livres pra comer o que vocês quiserem? Vamos ver se agora que tá liberado pra entrar, vocês vão achar a entrada. Porque aqui tá fechado, tá? Aqui tá trânsito impedido. Vamos ver a inteligência da garotada. Isso, a primeira já foi. Vou ou não vou? O que será que tem aqui? Será que posso entrar? Olha, os outros resolveram voltar, perceberam. Enquanto isso, olha o helicóptero da militar como tá por ali. E eu já vou correr pra dentro, viu? Quando o helicóptero da militar tá por aqui, é sinal de que tem alguém estranho. Deu até medo, viu? Eu filmando com o celular aqui. Vai que eles pensam que eu tô apontando alguma coisa pra eles, né? Então eu já balancei a latinha de milho, já joguei milho pras galinhas. Porque deram a volta, passaram bem em cima da minha cabeça. E olha onde tão vindo lá de novo. Acho que tão suspeitando de mim, viu? Não é possível. Vou parar com isso de ficar filmando. Gente, para com isso. Dona, minha casa, meu quintal. Fica aí procurando pelo em ovo que você vai encontrar, viu? Deixa eu sumir daqui. Uma vez os homens estavam procurando alguém por aqui e entraram e se esconderam dentro do meu quintal. E eu tinha saído e quando cheguei aqui estava a turma, o quartel inteiro aqui dentro do meu quintal. Então pronto, gente. A militar acabou me atrapalhando de filmar minhas galinhas aqui. Mas tudo é válido. Mas olha onde que elas estão aqui agora. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo e fui!